A gente está aqui no evento do Rising Tides e está super irado, evento muito irado, tem muitas meninas. Faz dois anos eu vim nesse evento, eu era uma dessas pequenininhas surfando com as profissionais e só de agora estar aqui também inspirando elas é uma coisa muito especial. O Rising Tides é um programa da WSL só para meninas, para inspirar essa nova geração com o sonho de surfista profissional, de estar tendo acesso a um ambiente de elite mundial. E hoje a gente reuniu aqui mais de 50 meninas da novíssima geração do surf brasileiro para estar aqui surfando junto com os tops do circuito, vivenciando essa atmosfera aqui do campeonato. Prazer estar aqui com essa nova geração, prazer o convite da Marina Werneck, a host do evento, e ver todo esse movimento acontecendo, então é muita alegria, muita satisfação ver tudo isso aqui acontecendo. Partiu água, me aguardo, eu vou empregnar essas meninas, vai todo mundo se divertir junto. Todas as idades, todas as meninas, surf brasileira em alta, vamos que vamos, meninas! Vamos! Muito obrigado a ver essa garotada toda, a nova geração aqui, bombando mais 50 cabeças, isso que você está a ver meu marco, então isso que eu não vou conseguir fazer. Música 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 Legenda Adriana Zanotto